Reta final de competição, último jogo, o cenário se repete, vai ser um jogo onde não tem ainda nenhuma inspiração, não vale nada para os dois lados. Como encontrar a motivação para entrar em campo e dar o seu melhor no jogo com esse cenário? Boa tarde, sabemos que encerrou o campeonato, mas temos que fazer a nossa parte e entrar no jogo determinada, isso aí vai de cada profissional, eu acho que temos que honrar o campeonato do Botafogo até a última partida. Didi, você fica para o Paulistão, para a Série P do ano que vem, como é que está a sua situação? Então, minha situação, eu tenho um contrato até o final do Paulista, por enquanto não tivemos nenhuma conversa entre eu e o diretor Ilha, por enquanto eu fico até o final do Paulista. Mas esse é o objetivo mesmo? Você se encontrou aqui no Botafogo? Sim, sim, sou muito grato ao Botafogo, eu vim de uma lesão de cruzado, estava um ano parado sem atuar e estou muito feliz aqui, espero ficar para ajudar o Botafogo. Bom, Didi, é público, até porque foi uma entrevista coletiva, foi uma entrevista coletiva no último jogo, onde ele deixou evidenciado algumas marcas em função de algumas críticas, que não só ele como pessoa, como treinador, mas também críticas endereçadas ao grupo de jogadores, em função do baixo rendimento da equipe, tanto dentro como fora de casa, nessa última parte do campeonato, como que vocês, dentro do vestiário, assimilaram isso tudo, até mesmo essa reação do treinador em apontar essas críticas, achando que elas foram muito contundentes, muito fortes, né? Como que vocês assimilaram essa situação? Ah, eu acho que é normal vir as críticas dos torcedores, eles esperam sempre o resultado positivo, como a gente trabalha para tentar também o resultado positivo. O Emerson Mário é um cara que trabalha bastante também, um profissional, nunca tinha trabalhado, primeira vez que eu tenho esse prazer de trabalhar com ele. Eu acho que é um pouco complicado, né? A gente tenta, tenta, só que infelizmente o resultado positivo não estava vindo, e acaba que os torcedores pedem um pouco, como eu posso explicar, como eu posso explicar, pedem um pouco da paciência, né? Mas eu acho que no decorrer do campeonato não faltou nenhuma marcarra, nenhuma coisa de vontade da nossa equipe. E o fato dele, no caso, praticamente se despedir do Botafogo, como que vocês, jogadores, né? Principalmente você que já está tudo certo para continuar o Paulistão, como que vocês veem essa saída do Emerson Mário, a chegada de um futuro, outro profissional? Então, eu particularmente não estou sabendo de nada se ele fica no clube ou vai, isso aí já era uma questão dele com a diretoria, que até agora nós, jogadores, não estamos sabendo disso. Ô, Didi, o que para o jogador de futebol é jogar bem? Ah, para mim, jogar bem é fazer uma partida onde cometemos menos erros, fazer o resultado positivo. Você acha que o Botafogo tem jogado bem? Eu acho que sim, cara, acho que a gente vem fazendo boas partidas, só que infelizmente o resultado não está abrindo. Às vezes podemos fazer uma partida abaixo do esperado e o resultado vindo, mas eu acho que nossa equipe sempre vem atuando bem. Porque, eu faço essa pergunta, porque assim, o ataque do Botafogo é um ataque que fez 35 gols, é um ataque de time que está na zona de abaixamento mesmo. E do outro lado, a defesa do Botafogo tem o Darlene se destacando muito, cara, que faz defesas impressionantes, um dos melhores goleiros da competição. E o Emerson Mário, em coletiva de imprensa, diz que o Botafogo está jogando bem. Mas o ataque não produz muito, e quem se destaca é o goleiro, o sistema defensivo. E aí eu faço essa pergunta para você mesmo. Você acha que faltou um pouquinho de equilíbrio no ataque, porque o sistema defensivo até que se comportou legal? Bom, eu acho que é o coletivo, né? Quando ganhou um, ganhou atacante, ganhou os daqueles. E, infelizmente, a bola não estava entrando, e foi o que aconteceu. Mas, ninguém deixou de trabalhar nunca, infelizmente os resultados não foram positivos. Você é um jogador experiente, já frequentou o futebol do exterior, que tem culturas diferentes, né? Você também entende que a pressão do torcedor do Botafogo, até mesmo a imprensa de Ribeiro Preto, ela é mais acentuada, ela é uma cobrança a ponto de incomodar vocês durante o trabalho de vocês? Ou você acha que, como você já tem experiência lá fora também, já passou por outros clubes, isso daí é até certo ponto geral? É tudo dessa mesma forma? Quando o resultado não vem, a torcida cobra mesmo? É mais acentuado aqui, ou você vê que isso tudo é igual? Na minha visão, eu acho que é tudo igual, né? Como eu falei antes, os torcedores querem o resultado, a gente também tenta buscar os resultados, mas acho que na maior cobrança, temos que assimilar o melhor possível. E no caso específico da pergunta do colega, com relação ao sistema defensivo, você revisou ali com o Leandro Amaro, com o Luiz Otávio, né? Acho que você não chegou a jogar com o Leandro, mas como que você analisa o setor que você faz parte? A gente sabe que o futebol, ele é um todo, é uma equipe, mas por setor, o seu setor, qual que você analisa e faz na competição? E também da sua função, você que assumiu a titularidade no meio da competição, e depois não saiu mais daqui? Então, sobre essa pergunta, eu atuei com os três que você falou, que você citou. Eu acho que a gente fez uma boa competição, o setor defensivo, como o ataque também fez. E eu acho que, no último, eu acho que a gente foi bem, é o que eu vou, estou batendo na tecla. Eu acho que faltou só os gols e a gente saiu com a vitória positiva. Você acredita que aquele início do Botafogo, um início maravilhoso, seis jogos, cinco vitórios, o Botafogo pontuando a tabela, gerou uma expectativa maior e também uma cobrança maior de vocês da Liga Fred? É, eu acho que a gente começou muito bem o campeonato, acima da média, e o esperado de todos. O Botafogo fazia muitos anos que não vier jogando na competição, e eu acho que foi um bom campeonato. Apesar do que aconteceu, a gente fez uma bela competição. E essa cobrança excessiva, você relaciona esse começo muito bom acima da média? Sim, eu acho que sim. Criou muita expectativa para todos, como nós mesmos também criamos expectativas. Só que trabalhamos e infelizmente não conseguimos o que a gente esperava. Isso, isso foi. Como foi para você, você teve, por exemplo, uma recuperação dentro do campeonato, né? Não começou jogando, começou o bazar, né? E quando o Emerson chegou, você assumiu a história e nada, né? Nos 23 jogos dele, você jogou 18. Como que é para você, como foi essa recuperação para você no campeonato? Então, eu cheguei aqui, né? Como falei no começo da entrevista, que eu estava vindo uma lesão de cruzada. Cheguei, trabalhei, continuei trabalhando forte, infelizmente não tive muita oportunidade. E continuei trabalhando dia a dia, sempre firme. E graças a Deus consegui a titularidade, a chance com o professor e tentei ir fazendo o melhor. Só cumprimentar, o Dodô está passando por essa situação que você passou. Você já conversou com ele, você passou por isso. Ele é um jovem atleta, foi muito precoce essa conclusão dele. Você já chegou a conversar com o Dodô para tentar dar uma tranquilidade para ele sobre essa recuperação e também algumas dicas de como abreviar isso? Sim, conversei com ele. É um excelente profissional, um menino muito bom. Conversei com ele, expliquei a situação que eu passei. Falei para ele que vai ser um pouco difícil no começo, né? Só que ele vai ter que ser firme e confiar em ele, nos profissionais que vão cuidar dele, que eu tenho certeza que ele vai voltar melhor.